Foi condenado, gente, a 12 anos de prisão, o homem que matou o próprio irmão em 2016, em Rio Paranaíba. Deixa eu chamar aqui a Débora Pérez, que tem as informações pra passar pra gente. Débora, bom dia, Débora. Conta pra gente tudo, por favor. Crime que marcou, né? É antigo, mas que marcou todo mundo. Exatamente, Mery. Muito bom dia pra você, pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral Manhã. 12 anos de reclusão, mas é claro que ele vai recorrer também em liberdade. Os juízos concluíram que ele teve, sim, a motivação, que ele pelo menos agiu por um motivo torpe. Esse caso chamou muita atenção na época. A gente relebra que, inclusive, aconteceu no dia 8 de outubro de 2016. A gente cobriu, trouxe diversas informações no ano de 2016 em relação a esse caso. E na época, o assassinato teve grande repercussão na cidade. Segundo uma denúncia enviada pelo Ministério Público, Antônio já havia se desentendido com o irmão. Inclusive, por conta de uma herança, ele chegou nesse dia, lá nessa fazenda, extremamente abalado. Pegou uma enxada e, a partir disso, então, acabou tentando, com esse equipamento, se defender do irmão. Por conta desse desentendimento, essa enxada acabou causando a morte desse homem, essa enxandada. Na época, a gente trouxe diversas informações. Nós percorremos ali a região do Rio Paranaíba, para a gente entender exatamente como foi tudo isso. A gente observou também que eles já haviam, já tinham um desentendimento muito grande antes mesmo da existência dessa herança. E quando ela veio, aí sim, a situação se complicou ainda mais. Agora, então, a gente traz a conclusão desse caso. 12 anos de prisão e, claro, que a gente vai continuar acompanhando tudo, viu, Meire? Muito obrigada, Débora, pelas informações.